Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Eu estou aqui no bairro Coab, onde há pouco mais de três meses nós mostramos a história da Angelina. Ela que tem seu marido que tem algumas doenças e também precisa de falda geriátrica. Nós mostramos a situação aqui e a pergunta é, três meses depois você conseguiu as faldas geriátricas? Só quatro pacotes, até agora. Como que é a situação do seu marido e a necessidade que ele tem? É, praticamente necessito de tudo, né? De remédio. Eu compro remédio, as fraldas, só que é difícil. É muito complicado, né? Com o salarinho que tem, né? É o salário dele que eu faço. Eu faço tratamento também, né? Eu tenho um empréstimo que eu fiz para poder pagar, comprei um monte de fraldas e um empréstimo. Para poder manter, senão não dá certo, não. É complicado. Ele tem um laudo dele, é porque a gente paga tantos impostos, né? Quando a gente precisa, não tem. O dinheiro de volta. Você se sente humilhada de ter esse direito e não conseguir? Eu sinto humilhada, porque é um direito da gente. É um direito meu, não. É um direito dele, porque é ele que necessita, né? Que a gente está cuidando já. É um direito dele, que eu já consegui o laudo tudinho. Mostrando a situação dele, já foi levado o laudo tudinho. Nem com o laudo. Acho que ele passou uns três remédios a mais de quatro. Fora a injeção. A injeção foi cara. Quantas fraldas, Angelina, que ele precisa diariamente? Diariamente é quatro fraldas. Até cinco, depende da necessidade dele, assim, né? Se tiver com dor de barriga, alguma coisa assim, aí a gente tem que ficar trocando. Até cinco fraldas eu troco, à noite. Se você for comprar isso, quanto que custa? Se você não correr trá de promoção, você paga a fralda que eu ponho nele, assim, né? 89 o pacote, 26 fraldas. 78, né? 89, 78. Quase 80 reais o pacote. E agora passou a injeção, né? Acho que é três meses de injeção. Ele tem que tomar 15 em 15 dias de injeção pra acabar a agitação dele. Ele está muito agitado, tem vez. Você vê, aquele dia que vocês vieram, né? Ele estava melhor. Agora está piorando cada vez mais. Essa perna não é direita. Não anda mais de jeito nenhum. Aquele dia ficava em pé. Agora tem que ter duas pessoas pra banhar. Fora o produto de limpeza que a gente gasta com ele. Acho que é bem uns... Quase 100 reais, mais ou menos, produto de limpeza só de banhar. Fora que a gente gasta, né? O negócio de lavar roupa dele. Se estiver nos assistindo agora e quiser ajudar você, como que faz, né, Jirinha? 992, 35, 36, 31. Então, essa é a situação aqui, é o tom da moradora que... Ela até ficou um pouco receosa de falar novamente. Ela se sente envergonhada de precisar do nosso sistema de saúde e não está conseguindo um direito que é do marido dela, que já tem o laudo, que já está tudo certo pra poder só ir lá e retirar. Com imagens de Anderson Ferreira e Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena.